Você fala que não quer, mas não para de falar de mim Em público eu sou uma qualquer, mas em off não é bem assim Em cima da cama me beija, me ama, do quarto pra fora despreza, divama A mão que cê usa pra te dar prazer, não é a mesma que cê quer pegar no rolê Tatuou meu nome na sua língua, já que tu não tira ele da boca Cê sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra Tatuou meu nome na sua língua, já que tu não tira ele da boca Cê sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra Vem Brasília! Bagunça aí, isso é lá na fralda ao vivo Chama! Em cima da cama me beija, me ama, do quarto pra fora despreza, divama A mão que cê usa pra te dar prazer, não é a mesma que cê quer pegar no rolê Tatuou meu nome na sua língua, já que tu não tira ele da boca Cê sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra Tatuou meu nome na sua língua, já que tu não tira ele da boca Cê sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra Então vem Brasília! Assim, ó! Tatuou meu nome na sua língua, já que tu não tira ele da boca Cê sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra Tatuou meu nome na sua língua, já que tu não tira ele da boca Cê sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra De uma maneira ou de outra De uma maneira ou de outra Tatuou meu nome, Brasília!